Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal Pipo TV. E hoje nós vamos trazer uma surpresa pra vocês, uma novidade aí que tá chegando. O Pipo tá até aplaudindo aqui, ó. Ah, surpresa! Pipo adora surpresa, né? Gente, olha só! Dia 30 de março, anotem aí! Dia 30 de março, às 20 horas, ó, 20 horas! Gente, não esqueça, nós vamos estar ao vivo no YouTube, tá? Não no Instagram, no YouTube, uma live no YouTube. No dia 30, às 20 horas. Como é a semana do Dia Mundial do Autismo, o Pipo já tá vestindo a camiseta aqui pra vocês, ó. Dia de conscientização do autismo, gente. Dia 2 de abril, nós estamos na semana de conscientização do autismo. Então, gente, não esqueçam, na terça-feira, dia 30, às... 8 horas da noite. 8 horas da noite. Aonde? É no Insta ou no YouTube, né? É no YouTube. E também, não esqueçam, você vai estar participando também, através de mensagens, que você vai estar mandando perguntas. As perguntas, né? Você vai estar mandando lá no Instagram. Nós vamos estar abrindo caixa lá no Instagram, certo? Exatamente. Vocês fazem as perguntas com um pouco de antecedência. No Instagram, nós vamos pegar as melhores perguntas e nós vamos responder todas vocês. Na live ao vivo. Na live ao vivo no YouTube. E no dia, nós estaremos fazendo o sorteio. E pra você participar do sorteio, você vai ter que estar inscrito. Vai ter que estar inscrito aonde? No Instagram, no Facebook e no YouTube. Pra você estar participando do sorteio no dia, no dia 30, às... 20 horas. Pessoal, então não esqueçam. Pra você participar do sorteio, e o sorteio, nós estamos preparando uns livros muito legais, que são os Transtorno de Desenvolvimento Nosso, né? O livro foi desenvolvido pelo Miguel. Temos Intervenção em Autismo, também desenvolvido por nós. Esse material, nós vamos estar distribuindo no sorteio, 10 de cada unidade, tá? E também, uma avaliação gratuita com nós, no Centro Dinames, pra seu filho, ok? Então, gente, não percam. O sorteio, lembre-se, pra participar do sorteio, no dia 30, às 20 horas, você precisa estar seguindo nós no Instagram, no Face e inscrito no YouTube. Ok, pessoal? A gente vai deixando vocês aí com essa surpresa legal, que vai ser dia 30. Não percam. Já vão se inscrevendo. Deixem suas perguntas já no Instagram, pra gente estar selecionando aí pra responder, ok? Nós esperamos vocês. Não percam, hein? Dia 30, às 20 horas. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto